Olá, tudo bem? Me chamo Vera, sou acadêmica do curso de educação especial da UNICV do Polo de Chapecó. Vou trabalhar com autista não verbal do quinto ano. Nós iremos retomar o conteúdo de sistema decimal com o mesmo. Então, no primeiro momento, nós iremos trabalhar com os tablets oferecidos pela escola. Vamos recapitular os números para ele através de jogos educativos. Após o uso dos tablets, vamos usar as fichas onde estará escrito unidade, dezena e centena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade, dezena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Nós vamos recapitular o conteúdo. Ele vai pegar o número e vai ter que colocar dentro de sua ordem, primeiro nas fichas. Se ele esquecer, ele vai estar relembrando através também do material dourado. Continuando nas fichas, eu também vou fazer dessa maneira. Unidade, dezena e centena, mas usando unidade, digamos o 3, que é uma unidade. O 60, 463. O 6 vem da onde? Do 60. Ele iria colar aqui em cima, ó. O 400. Da onde que vem o 400? Ele tem que lembrar que é 400, que vem lá do material dourado, que são 4 bloquinhos desse para dar 400. Isso tudo sendo retomado. E após usar também o quadro de sistema decimal, onde ele também irá colocar os números dentro de suas ordens.